E o vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês os bastidores das gravações, que foi a música Se Você Sonhar, com o Estevam e o Gabriel. Então já se inscreva no canal, ative seu sininho e curta muito, que essa música tá muito legal. Agora é a hora do Estevam, tá passando a voz e já já a voz do Gabriel. Gabriel chegou, já sentou aqui do meu lado, tá passando a voz também e estamos aqui ensaiando os três juntos. Legal! Gente, o Estevam tá aqui agora, vai ser a vez dele de gravar. E me colocaram logo como o primeiro, gente, como assim? Sério? Colocou ele primeiro. Tá nervoso? Tá nervoso? Então mais ou menos. Então tá bom, aqui já já ele passa. Olha que lindo que tá ficando aqui. Tá com a letra, não pode mostrar, gente. Aham, sim. Gente, o Estevam já tá lá do lado de lá, a pastora tá ali. Estamos todo mundo aqui. Marcelo, pastor, Gabriel. Daqui a pouco a vez o Gabriel, cada hora, vejam um ali. Marcelinha tá ensinando aí como é que aquece a voz. Alguns momentos depois... Todo mundo que eu estou... Marcela, Jardim... Estevam e Gabriel. Estevam e Gabriel, vamos tomar. Um, dois, três... Marcela, Jardim... Estevam e Gabriel. A Marcelinha tá destruindo o negócio aqui. Já caiu perto do pé, aliás. Já quebrou o negócio. Vai pra conta daqui, gente. Tá. Atenção, chicletinha de Belo Horizonte. Eu vou estar aí fazendo um show maravilhoso pra vocês dia 31 de agosto. E os ingressos estão disponíveis no site do Simpla. O teatro que eu vou estar fazendo o meu show vai ser o Teatro Unimed em Belo Horizonte. Então espero você pra gente dançar, curtir muito, trocar muita pulseirinha. E eu quero ver vocês lá, viu? Espero todo mundo. Leva toda a sua família que eu tô te esperando. E no final eu tiro foto com todo mundo que foi no show e ainda troco pulseirinha. Te espero lá, hein? Nossa, ficou muito bom. Três, 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 três. Ah, ficou muito bom. Bastidores da gravação dos vestidos, né? O impossível. Vamos fazer só a primeira parte. Você vai parar, vai respirar e fazer a segunda parte. Vamos acreditar e fazer tudo que são... Agora, o Estevão e o Marcadinho estão do lado de fora e o Gabriel tá gravando. Cada hora é a vez de um ali dentro. O Gabriel tá lá no assustado, ele tá inteiro e tá fazendo a parte dos treps todos, ó. A mamãe seria dali morrer de rir. E agora chegou a vez da mamãe, o pessoal já tá todo mundo ali. É bem coisidinho, né? E agora? É, a gente tem que começar uma aba reta, assim, ó, grande. Grande lá. É, bela. É. Olha aqui, Marcelinha. Qual que é a sua expectativa da música aí? Conta pra gente. Ah, tá muito alta. Todo mundo vai apaixonar? Gente, essa música é muito boa. Ai, que legal! Totalmente diferente de todas as músicas que a gente tem feito. Foi uma música fora da caixa pra vocês. Ó, você vai quebrar de novo o negócio aí. Ela já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Se quebrou o trem uma vez, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos ali. Vai, Fê. E vai, Fê. Alguns centímetros depois... E agora começamos a gravação do clipe. E é isso mesmo, gente. Tivemos que ficar segurando essa madeira pra gravação, porque tava tendo uma luz que ficava refletindo nos meninos. Aí eles tiveram que colocar essa madeira. Pastor Denis tá ali ajudando e começamos. Ah, agora eu entendi. Agora, viemos pra um outro local fazer um outro take. Que o pessoal já tá aqui filmando. E os meninos tão aqui com a dancinha. Que essa dancinha tá super fácil de aprender, hein, gente. O clipe oficial sai amanhã. Então você já aprende essa dancinha aí pra gente poder ver todas as suas dancinhas nos rios. Tá bom. Gente, Gabriel vai se jogar aqui, ó, nesse negócio. E vai cair lá embaixo. Pode se jogar? É. Não vai cair lá direto, não? Se jogar mesmo. Estevam se jogar. Meu Deus! Meu Deus! Engastanhou. Tá descendo, gente, ali, ó. Ó, vai cair. Vai cair, Gabriel. Que isso? Tô nem vendo ele mais. Caiu. E agora estamos fazendo uma outra gravação num outro cenário. Que aqui os meninos têm mais espaço pra dançar, gente. O que vocês acharam? Qual que é o primeiro cenário que vocês gostaram? Esse ou o outro? Qual dos dois vocês preferem? Ah, aliás, são três, né? Eu já mostrei três espaços aqui pra vocês até agora. Gente, olha só. A gente veio gravar mais um take aqui no meio da linha de trem, no pôr do sol. E tá todo mundo ali na frente. Olha como é que é o chão aqui. A linha de trem ali. E eu vou mostrar mais pra vocês já já. Mais um cenário pra vocês verem onde foi gravado o clipe. Vocês já estão curiosos? Coloca aqui nos comentários qual local vocês mais gostaram que a gente já mostrou aqui da gravação do clipe. Pra mim, esse cenário é o mais bonito. É, ué. Mas ainda tem mais um. Então fica até o final do vídeo pra você ver tudo. Tá bom. E terminamos aqui, gente. Olha que cenário mais bonito. Olha como é que Deus é maravilhoso. Nossa, que lindo aqui. Tá apaixonada. Gente, se esconde, se esconde, se esconde. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Se esconde, se esconde. Nossa, não deu certo. Pegou fogo, pegou fogo em tudo. Não acredito. É isso mesmo, gente. A gente voltou pra casa e os meninos ainda foram brincar, foram gravar mais vídeo. Tavam muita farra nessa hora. Então fica ligadinho que o clipe já sai amanhã. O clipe oficial às 18 horas pra vocês. Gente, não perca que os meninos estão amando a nova música. E você, chicletinha? Acabou o vídeo, mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos pra vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da notificação, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. E não deixe de ativar o sininho.